LOJA.DESSALETRA.COM.BR Amanhã é o Black Friday, né? O feriado mais esperado do ano pela sociedade de consumo. É um mês em que o capitalismo fala Nossa, vai, o capitalismo vem e... Chega assim... Aqui na loja dessa letra.com.br Nós resolvemos começar um dia antes. Olha o pulo do gato. Agora aqui é quinta fr... Black quinta. Black quinta! Porque eu ganho o giro de quinta, tem alguma coisa. Então eu falo assim, começou um dia antes. A loja inteira com descontos que vão a partir de 15% e vai escalando. Agora eu vou só destacar um produto aqui pra vocês. Vocês vão falar assim, eu não acredito. Todos os moletons da loja.com.br Tá noventa e nove mangos o moletom. E eu falo quem já esteja aí já. QUEM JÁ! Eu falo aqui, quem já usou esse moletom, fala que é o melhor moletom que já usou. O bagulho é monstro esses moletons. Noventa e nove mangos o moletom. Confere na loja.com.br Começou agora e vai até domingo só. Porque é só o final de semana que é Black Friday. A insanidade completa. Meu Deus! Eu moro lindo o dinheiro, por favor. Não vou por nada. Vamos falar do Elon Musk, Tesla. O homem de ferro. O homem de ferro da vida real. O homem mais focudo do que existe. Ele é foda, ele é zica. Ele é o verdadeiro Messias. Ele foi enviado dos céus. Ele é o Jesus Cristo que anda nos hominócios. Ele que eu já fiz lá a tal da SpaceX. Já foi pro espaço. Tá fazendo turismo espacial. Tá competindo com a NASA aí. Competindo não. Tá fazendo. Tá prestando serviço pros caras. Aí que ele olha o leão da Tesla lá. Vou falar do Tesla. Que é o dos carros que... Ah, não pode fazer. Não faz... Porque é elétrico. Faz assim ó... Ele anunciou agora recentemente o modelo Roadster. Que vai ser... Que chega na verdade no mercado em 2020. Mas já começou a aceitar reservas e encomendas. Pela bagatela de 200 mil doleta. Que se você for ver o naipe do carro nem é tanto dinheiro assim. Ele fez um carro mais rápido do que já feito na história dos carros. Basicamente é isso. A porra do Tesla Roadster vai de 0 a 100 km por hora em 1.9 segundos. Mano, é um bagulho... Não consigo compreender. Faz assim ó, faz assim ó. De repente tá parado. Não tá mais. Só que é assim ó. Que foi? Como é que arranca um Tesla Roadster. Ele tá assim ó. Que impressionava. A mina era assim. E aí, quer dar um passe aí? Eu quero. Já tá 100 por hora. Já foi. Já quebrou o celular. Que explodiu. Que foi? Esse é o grito dela. Eu fiquei na verdade é... Mas é porque eu já botei o slow motion. Aquele distorce. Ele ficou... Mas essa roça termina devagar. E termina abaixo. Isso. Ih, mas daí... Mas que cara chato! Ele é muito chato! Que é a tua cabeça! Comparativo com uma Bugatti Chiron. Que era tida com o carro mais rápido que existe. Que custa lá 3 milhões de dólares. Pouca coisa a mais né? Olha só. Ela faz 2.4 segundos. Era assim. O Tesla 1.9. Com um quarto de milha. Quanto é um quarto de milha? Vai aparecer aí no Google. Vai falar na tela. Uma preguiça de pôr na tela Google. É, vai procurar o que é da puta! 9.8 segundos da Bugatti. 8.8 do... Do... Do Tesla Roadster. Entre tantas outras coisas que ele dá pau em qualquer carro esportivo. Tem também a autonomia. A porra do Tesla Roadster vai rodar com uma carga de bateria quase mil quilômetros. Caralho, cuzão. Mil quilômetros de autonomia na bateria que... É um carro elétrico. Você nunca vai precisar abastecer. E você vai precisar botar ele na tomada a cada mil quilômetros, mano. É um carro que, honestamente, no que eu ouviu eu fiquei de pau duro. No que ele acelerou eu já tinha molhado a cueca já. Tive uma famosa... O famoso creme pie. É surpresa. Tem até baletão no bagulho. Várias funções. É um carro maravilhoso. Conversível. Não, isso daí é negócio... Esse daí, aproveitando que ele é elétrico, esse é o imã de vaginas. Esse é, cara. Esse é. É um eletroímã de vaginas esse daí. 0 a 100 vaginas e 1 pisão. Vaginas. Tocando que nem ventosa nas laterais. No mesmo dia, o Elon Musk também anunciou um novo caminhão. O Tesla Semi, né? De Semi Truck. É um semi. Não é um caminhão full size. É um bom caminhão. Carrega aí umas toneladas. Falou que carregando 35 toneladas de carga. Ele faz de 0 a 100 em 20 segundos. Ele carrega de 0 a 100 km por hora. 35 toneladas de carga. 35 toneladas de carga. É uns... Mano, são uns 4 KW. Na garupa do bagulho. Assim, ó. Aí vai. Só tem um volantão no meio. Olha a imagem que louco. Parece um carro do futuro. Caminhão que também vai fazer, sei lá, uns 800 km por carga de bateria. Vai economizar gasolina. Vai parar de poluir. Aí o cara já tá fazendo painel solar. Falou pra você parar de poluir também. Aí o cara já tá fazendo o negócio pra você ir pra Marte. Pra você parar de poluir também, né? Que é a Terra. Isso aí. Eu falei. O cara é Jesus, mano. Elon Musk é Jesus. Eu vi um bagulho que um cara tava comentando sobre esse caminhão no Tesla. Ele falou que na carroceria vai poder, tipo, na parte de cima da onde vai as cargas. Painel solar. Pode colocar painel solar e ele se auto carregar, mano. E o carro vai andar infinito, mano. Vai andar infinito. Vai poder até chegar no paredão de gelo lá que tem no final da Terra, né? Pra gente não cair pra fora, tá ligado? Poder ir até lá. Até as Nações Unidas. O segredo guardado do domo da Terra Pana. É Jesus, né? Já é Jesus. É isso aí. Próxima notícia. Falar agora de um caso muito polêmico que tá tomando as notícias lá do Ted's and Needs. A gente vai começar a ouvir falar sobre isso agora. É mais ou menos assim como que funciona. Você ouve aqui no Júlio de Quinta. Daí domingo você vê no Fantástico a notícia velha. Cintoia Brown é o nome da menina. Que é uma menina que, na época que aconteceu o crime, já faz alguns anos. Ele tomou a mídia de novo, mas o crime aconteceu mais de 10 anos atrás. Ela tinha 16 anos quando ela foi transformada numa espécie de escrava sexual de um cara. O cara era um cafetão lá. Ele obrigava ela a dar pros outros caras por dinheiro. E ele abusava dela, drogava ela e estuprava ela. Era um bagulho horroroso. E em um desses casos onde ele tinha vendido a menina pra um cara lá, um figurão. A menina viu que o figurão tinha várias armas em casa. Ela tava sendo hostilizada enquanto o cara abusava dela e tudo mais. Até que em algum momento ela pega uma arma do cara e mata o cara. E agora, recentemente, ela foi condenada à prisão perpétua por assassinato, tá ligado? Nossa, mano. Então, e aí, mano, aí começou a mobilizar todo mundo. Falando, não, peraí, a justiça não pode funcionar desse jeito. A gente sabe que ela matou o cara. E aí, na verdade, falaram que não foi legítima a defesa porque ela levou as armas do cara embora. Junto com a grana que o cara tinha. Deve ter se desesperado por ter feito merda. Falou, cara, vai me matar. Pensou em fugir. Se não, no desespero, ela levou a grana que o cara tinha com ele e as armas também. E aí, isso, eles tão usando de argumento pra falar. Não, tá vendo? Ela executou o cara por dinheiro. Não tem nada a ver com legítima defesa. A menina tá puxando aí a sentença de vida, né? Como é que fala? De... Como é que fala? O negócio é... É perpétua. Prisão perpétua. Então, aí, várias celebridades, inclusive, já foram ao público manifestar indignação. A Rihanna foi a cara da Levine lá do Esquadrão Suicida. Teve também a Kim Kardashian, né? Um dos maiores influencers aí da internet. Todo mundo aí no público falando a hashtag toda lá. Free, Cyntoia Brown, pra liberar a menina. Tá achando uma... Da maior injustiça. É... O que que você aí de casa acha? Você acha que foi uma injustiça? Você acha que ela mereceu? Você acha o quê? E outra. Ela tinha 16 anos na época do crime lá nos Estados Unidos. É que rola esse bagulho de menoridade penal. Ela vai pegar prisão perpétua por causa disso. Se fosse aqui, nem isso ela ia pegar. Então, como é que funciona? Mano, o que que vocês acham dessa lei? Qual é que é? Tem que ver o negócio do que matar vagabundo mesmo? Ou como é que é isso aí? O que que a gente fala agora? Eu não sei. Ah, minha opinião, não sei. Mas não tem que... Na moral, libera a menina, vai. 16 aninhos. Matou um cara que tava pagando por uma prostituta menor de idade. Ela já... Já não é, tá ligado? A menina já é o punisher do bagulho. Ela já tá só limpando. Ela tá dando descarga, tá ligado? Agora, você vai dar sentença de prisão pra menina lá de... Como fala? Perpétua? Porque ela deu descarga num arrombado desse? Acho que não, tá certo. Acho que, inclusive, ela mereceu uma série da Marvel. Da DC não, que é muito ruim. MUITO RUIM! Não, tô falando do DC quadrinhos, hein? Tô falando do cinema. DC é cinema. Pior coisa que já existiu na cultura pop dos últimos 30 anos, beleza? Então, série da Marvel pra essa menina. Como vai chamá-la? Cyntoia Brown? Avenger... Vengeance... Essa coisa aí. Nossa! Tá rolando também, agora, na internet, a história do cara lá, do Ted's and Needs, que teve que pagar a pensão pra mulher. E aí, o que aconteceu? Eu não fui me integrar. Foi isso? Foi legal. Foi engraçado. Aqui no Brasil, a gente já viu que você tem alguma... Algum banco que deixa você customizar seu cartão de crédito. Você bota lá uma foto sua e tal, sabe? Eu, por exemplo, queria fazer um cartão de crédito lá e colocar preto. Que daí ia ter um cartão black e ninguém ia se ligar. Que, na verdade, era só um otário pagar. Muita gente deve ter feito isso, né? Beleza. Eu vi uma mina que ia fazer com o pai do Chris, tá ligado? Ele fodendo com cara de... Pra não gastar, né? Você vê a cara do Terry Crews ali, você não gasta o dinheiro. Aí, no Ted's and Needs, lá tem um banco que deixa você customizar seu cheque. Pra você botar sua imagem bonita também. Botar a fotinha do seu cachorro e tudo mais. E o cara que tinha que pagar pensão pra ex-mulher, resolveu fazer os cheques com fotos dele com o atual. E com a legenda, assim, Eu amo muito a minha esposa e a mulher. E aí você recebia o checão com o cara aí, mano. Eu vou falar o que nesse momento. Eu dei gostosas risadas, gostosas sonrisas. Eu dei gostosas sonrisas nesse momento. Fiz assim... Você fala assim, isso foi inteligente? Aí você quer pagar de inteligente também. Você vê só assim, ó... Eu achei... Mesquinho, né? Mesquinho, o cara é um pouco babaca. Sem dúvida, ele é um puta de um cuzão. Tá ligado? Eu não sei também. Eu não sei como conheço o casal. Vai que a mulher é uma bruxa. Agora vai que o cara é um puta de um cuzão arrombado. Pode ser. Então, eu não sei. Não põe a minha mão no fogo. Agora deu uma gostosa. Vamos agora pro Paraná! Ô Paraná! Eita! Eita! Eita, se farará! Vamos agora. Cea Norte... Lembra do Cea Norte? Corinthians e Cea Norte? Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim pro Corinthians, inclusive. Porra, Corinthians campeão brasileiro. Aí, ó... O pessoal, inclusive, do Paraná, não tem nada a ver com o Grêmio, porque o Grêmio é do Rio Grande do Sul. Então, eu ia até parabenizar o Grêmio pela vitória na final da Libertadores ali, mas aí não tem nada a ver com a notícia. Então, eu fiquei meio no limbo aí esse aqui. E foda-se o Grêmio também cuzão. O Corinthians campeão brasileiro. Flamengo tá aí na semifinal da Copa do Brasil E os caras falam que o coisão não manda de futebol Mas porventura, tava tomando um cafezão e assistindo o que? O Globo Esporte agora, né? Então tá aí na foto da liga, o que que eu tô falando? Cianó, Paraná, Cianó, eita, Paraná Por lá tá rolando outra história, outro crime que aconteceu Que a gente vai falar, ah, passa um pano, deixa quieto Primeiro a menina, ela foi lá e matou um bosta Agora o que aconteceu? O menino de 13 anos esfaqueou o seu padrasto de 20 Porque o padrasto tinha chutado o cachorro dele Ah, vamos lá, tem que esfaquear E agora o cara vai recortar esse pedaço Vai colocar junto dos meus argumentos de direitos humanos e tudo mais E aí vai falar, tem que esfaquear mesmo, o que eu vou fazer? Tem que passar lambida Inclusive, eu vou dar outro material pra vocês editarem Não, por exemplo, eu vou para o Paraná Eu fui uma sorveteria lá, uma sorveteria artesanal muito boa Sério, quando eu vejo assim, eu gosto, eu chupo mesmo Galera, vai se divertir, abraço a todos os poopers do Brasil Não acredito Era um bagulho horroroso Sério, quando eu vejo assim, eu gosto, eu chupo mesmo Vamos no creme pai Surpresa Eu gosto, eu chupo mesmo Eu chupo mesmo Eu chupo mesmo Aí o moleque foi esfaqueou Eu honestamente, bati palma pro menino Falei, tem que esfaquear Não tem assim, não é que é assim Também, eu vou falar o quê? O que muito do que eu falo aqui também é A gente tem licença poética O que eu tô falando, na verdade, eu tô representando É a opinião popular No momento do calor, fala isso, né? Também como o povo fala Não, tem que ir só aqui Ah, mas vai falar que não Ah, foi legal pra caralho Não vem querer também pegar essa sua militância E acabar com a graça da vida também, entendeu? Então assim Tem hora que a gente dá A lei, ela não quebra Ela pode ser quebrada Mas dá aquela entortadinha Pra caber, tá ligado? Aquele coisa assim Que você tem que... Então é isso aí, né, moleque? O que vocês acham também? Comenta aí embaixo Eu acho que é pouco Eu acho que é assim Eu não sou a favor de esfaquear Agora, chuta a Manola pra você ver Se eu não corto sua garganta Vou encerrar por aqui E deixar vocês se matarem aí embaixo, certo? Muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Por ser essa pessoa maravilhosa E tchau!